Ó, tem vídeo do Games Edu, mano. Ah, vai, foda-se. Bora ver esse vídeo aí do Games Edu. Games Edu, conhecido como Brabo. Ô, na moral, rapaziada, se você falar que agora não ficou bem melhor do que aquela luz amarela lá, vai sim. Ô, fumar aqui não, hein. Tá legal, irmão? Policial, policial! Ah! Há, o que, rapaz? Sai daí! Mas o que é isso aqui, Johnny Depp, aqui, velho? Peraí, sai daí! Tá apanhando pra caralho! Vai, já. Vai aí! E ela, teletubona. Ô, galera, o cara fumando aqui, pô. Ó, isso aqui. Além de fumar, tá com a bituca no chão. A bitucona, ó. Lixo. Opa, queima o cacete aqui. Tá daí, meu? Lixo. Tá daí, poxa, passa... Tá daí, pô. Ah, galera, peraí. Ó, quem quer jogar Play 5, ó? Olha aqui. Ah, não. Quebrei o pau na caralho. Eita porra! Libera as máquinas aqui, ó. Então, galera, é o seguinte. Tô aqui na mão do ruim. Esse game teve um upgrade. Na verdade, saiu um tempo. Peraí, mano, peraí. Teve um tempinho que saiu um upgrade. Eu quero testar aqui. Bora. Calma aí. Ah, é assim que eu gosto. O beiro cheiroso. Que, meu Deus, mano, a galera caga grosso aqui, hein? Café da cabine. Isso aqui, galera, pelo que eu entendi, é tipo uma cabine... A galera caga grosso. ...de um cara que vai trabalhar pra mim, tipo, ele vai atender. Eu acho que é isso. Bora comprar, dois mil. Tudo isso? Ah, é, galera, olha aqui. Ó, eu tiro na orelha do outro ali, ó. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Valeu. Valeu, valeu. Paga no... Ô, tiozão, peraí, tiozão. Pode fumar aqui não, fi. Você não escapa. Uau, amor, refú? Quê? Fumando e cheirando a nuca. Olha aí, galera. Ó, amor, refú? Tá com tabaco no pé do óvido. Olha aí, galera. Paga no pé, galera. Valeu. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Sai, mano. O que é isso? Treta. Eu me escudei no banheiro, fi. O cara quer me bater... Anônimo, muito obrigado pelo seu... One dollar. Anônimo, mandou um real e onze centavos. É nóis. Muito obrigado, Anônimo. Aí, galera, aí, galera. Vamos no banheiro, hein? Nossa! Nossa, o cara varou a porta, né? Vai dar... Peraí, 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 peraí. Valeu, 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 valeu. Se fosse um dólar dele, estaria rico. Fascista. Foi a polícia. Vai pra cadeia. Ah, aqui, eu vou embora. Tamo em casa, a família, ó. Filhinho e a esposa. Ela não sai daí, né? Não, mentira, ela tá trabalhando, tá trabalhando. Sua senhora, cara da tonta, ó. Então, galera, eu vou dormir aqui pra salvar, peraí. Olha, eu não sei o que aconteceu. Mano, eu não sabia disso. O moleque cresceu. A criança cresceu, ó. É, mano. Olha aí, mano. Vai, galera, meu filho tá gravando. O tempo, vou passar rápido. Mano, o moleque cresceu. E se liga na camisa. Stop Wars. Comprou no perigo, né, mano? Sim, cão. Apertinha pra falar com o moleque, deixa eu ver. Send Job é tipo... Será que é mandar ele trabalhar? Nada a ver, irmão. Ó, tem comida. Aí, moleque, só comer aqui que o pai vai trabalhar, hein? Eita! Tem umas rosca aqui, ó. Delícia. Ah, danado, você, né? Paga a boca. Fica bem manso aí, filho. Esse cara é pilantrão. E falando em pilantra... Mano, eu acho que ele ia dar um socão na mina. Putim fumante que trabalha na barraquinha de Hot Dog, galera, ó. Ó, o Putim. Putinho duro Que merda O que foi, o que foi E a polícia me enquadrando, galera Não dá nada não Você tá sendo revistado, porra Tá tendo umas atualizações aí, filho Tá murcho nas vendas, hein Olha, moço, comprou o Twitter, mano Ah, galera, saquei Eu comprei meio que esse espaço aqui, será Mano, sério, deixa eu ver Olha aí, tem um gerente, cabine de jogo E essa cabine aqui Olha, cadeirinha dura Ah, nome, muito obrigado pelos seus 50 centavos Anônimo mandou 50 centavos O que é esse cara? O que é esse carro? Olá, família Ai, galera, família Filhinho e a mãe Olha a cara de tonta da mãe Pera aí, deixa eu ver aqui Moral, ixi, a moral tá baixa, hein Que ela quer, que ela quer Sexo Eu quero tirar uma dúvida, pera aí Vamos ver isso aqui É, o moleque sumiu Eu acho, galera, que ele foi trabalhar Caraca Mano, como assim? Nossa Vocês viram, vocês viram, vocês viram? Porra, mano É a maldade, mano Que maldade Galera Por favor, ajude Aí tem um copinho O moleque aceita até cartão Ai, galera, na moral Eu mandei o meu filho pedir Tipo, esmola, véi Pô, mano Que isso? Eu mandei o meu filho pedir Detalhe O cara é dono de duas lan houses, tá? Duas lan houses Esmola E olha só o dinheiro que eu tenho aqui na conta Olha o dinheiro que eu tenho aqui Sai daqui, meu Ai, galera Bora abrir Tiozão relaxando Olha aí, galera Já vai, Tiozão Já viu o grosso? Ó, maluco Deixa eu passar aí Ué Pô Vai, cara Sai daí O cara entalou no teclado Vai daí, pô Valeu, maluco Eu vou ir aqui, mano Que pilantragem Deixaram o PC ligado no ruim E foram embora É impressionante Por que que tem uma airgirl fumante dormindo aqui na cabine? Oxe Oxe Ah, mano Olha o mulherado, ó Toda bugada Pera aí, pera aí, pera aí Não vai pegar, não? Não Eita Tomou na jaca Bora fechar Chega por hoje Tomou na jaca Ah, o moleque já não tá aqui mais, ó Olá, família O menininho conseguiu 30 dólares Pedindo esmola ali É melhor do que nada Take money Pega o dinheiro Ainda peguei o dinheiro do menininho Seu paga-bundo E olha lá, maluco Ah, filho, como? Mano Que? Oi, amanhã, amanhã Tá de sair, perna aberta Que isso? Pera aí, YouTube Não tem calcine, não Pera aí Ah, pega essa peça aí Você vai ver Avulso Palhaço Idiota Ai, Putinho, otário Ô, Putinho Ficou tranquilão Arregou, arregou, galera Arregou, arregou Você não vale nada Fala, galera Filho da puta Até engasguei, cara Oxe Onde é que eu tô? Oxe Que? Eu sou obrigado a falar Eu descobri onde minha mulher trabalha A mulher trabalha aqui No meio do bug do deserto Tá dançando aí O que que é isso, mano? Isso Olha como ela trabalha Mano, se liga Onde eu tô? Olha aqui Não tem chão E a mulher tá ali Ela trabalha aqui No meio do nada Bugando, dançando Que trabalho brabo, moleque Imagina você ser bem pago Pra dançar sozinho No meio do deserto Os coqueiros aqui voando Eu caí num lugar Que você não pode vir Não é pra você vir aqui Olha, velho Mano, saí do mapa Acho que eu vou descer, hein O que acontece? Vai morrer Desci, desci, mano Desci, mano Que isso? Que lugar é isso aqui? Tá destravando o game Caramba, travou na árvore Olha a folha dura Peraí, pô What the fuck? What the fuck? Peraí Mano, você tá dentro Do game de cavalo Que tem dentro do jogo Ou seja, ele tá dentro Do jogo que tá dentro De um jogo Que é um jogo De um cara Que é dono de lan house Ou seja, tem jogo Dentro de um jogo Dentro de um jogo Onde é que eu tô? Paraná O que é isso aqui? O que? Ó, galera, é isso aqui Achei uma TV De 65 polegadas Em outro mapa Que eu não conheço Estão deixando a gente sonhar Mano, tô em cima do cavalo Com a TV na mão Cheguei na beirada aqui, mano Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular, hein Você duvida? Vou pular Vou pular E aí, meu mano? Eu quero saber Onde é que eu vou parar, velho Eu também Eu também Eu tô andando no céu? O cara é foda, patroa O que é? Ó essa mão do cara Mão do cara, ó Ó Tá vindo geléia O que tá acontecendo, mano? Ó, meu filho O pai caiu fora do mapa Deu doideira lá Pai voltou, pai voltou Vai, galera, ó Ai, essa cara Tem que ter muita habilidade É a carinha dele Pula, maluco Caiu do prédio Olha o mapa Olha lá, meu filho Caralho Mano, aquele Play 5 surgiu da onde? Sei lá Vem, achei um Play 5 secreto aqui Mas o que que Ô, meu filho Pai bugou Ajuda o pai Pera aí, galera Deixa eu entrar aqui no clube aqui Ixi, aqui o YouTube detona, hein Meu Deus Sai daí, pintura Galera, dá uma olhada aqui Olha o emprego da minha esposa Achou Olha o emprego dela Olha como ela trabalha Ó Eu sou um cono Certeza Às vezes não E aí, tiozão Tem um console aí Deixa eu ver aqui Olha, tem um Play 1 Sei não, hein Tem um console aí Tá me tirando o Polistate Vou comprar Nada a ver Ô, meu filho Pai chegou Olha o que o pai trouxe pra você, ó Aqui Console pra você, Polistate Eu não quero Na moral Olha aqui Olha o mapa que eu tava Ah, mano Parada de aposta Falei Agora eu entendi Eu vou apostar no pretão Aqui, eu faço com preto Que? Hora de largada da próxima corrida Seis minutos Ah, tá me tirando Vou embora daqui Parada chata Olá, família Eu vi, hein Eu vi que você tava fazendo É esse o seu trabalho? A senhora pra mim é uma capivara Aqui, meu filho Pra você Play 5 E um Series X É isso? Pra você, meu filho Pra gente que o pai trouxe Ó, galera Que paizão, hein Depois o moleque fica mim É isso aí, filho É... Comprei aqui pra você Um Playstation 5 Um Xbox Series X E um narguile E aqui um cachimbinho Caso você queira Aquela droga, tá? Mas daí não sabe porquê Verdade Tá... Porra! O cara caiu duro Libera as máquinas Bora Aí, galera Tamo trampando Lando ruim aberta Ó o tiozão De novo Lando ruim, mano É Ó o tiozão, ó Safadão Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, minha, pode fumar aqui não Nossa, cara, 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 cara Cara, ele virou borracha Também o filho da puta Dá mó socão na cara da mina Desconfigurou ela Tá na boca Vem Tá porra Vai começar a corrida Apostei no cavalo preto Bora É ele na frente aí? É O cavalo preto em primeiro, hein E o verde encostando Foi ultrapassado Ah, mano Ah, tá em terceiro Que isso? Mas isso não vai ficar assim, não O pretão ligou um nitro, véi Aê, primeiro Apostei nele Vamos ganhar, vamos ganhar Um momento, amigo O quê? Vai, 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 vai É isso Vem 2.500 conto O que foi? Você guarda? Ih, galera Falando o quê, mano? Você guarda? Ó, maluco Fechamos Tá tarde já Pode ir embora, cara Prendeu o cara ali Maluco duro com o dinheiro na mão Onde você vai, mano? Ó, galera Vanessa aí O game da Lan House Lan do Rui bombando Se liga Ó Eita, porra Dei só um pulinho só Um pulinho de nada Você tá duro aqui ainda, porra Tá brincando comigo Falou, mano Ah, não Tá de sacanagem que acaba assim, cara Olha do jeito que o vídeo acaba, mano Pô, esse vídeo aqui ficou bonzão, mano O game do Edu é bom demais, né, cara? O cara O cara Sabe de tudo o que está acontecendo